Oi rapaziada, passando aqui no começo do vídeo pra tá falando pra vocês sobre a empresa Bravo Boost, ele otimiza computadores aí, inclusive ele otimizou meu computador novo, tá maravilha aqui, então quem quiser aí rapaziada, PC ruim, PC bom, pode ser PUBG, Warzone, Fortnite, o que for, se teu PC tá precisando de uma otimização, tá precisando de um desempenho melhor, tu acha que tem como ele pegar um desempenho melhor, precisando fazer um overclock, precisando otimizar ali o Windows, chama o Bravo Boost, o link tá na descrição, dá uma conferida lá com ele que eu acho que vai ajudar muito vocês aí rapaziada. Tamo junto, curtam o vídeo aí e é nóis, deixa o likeão aí também, valeu, valeu. Piozinho, tem que animar de nós. Obrigado. Acabou. Tem que cair daí. Ué, não era até aqui não. Tá puxando costa aqui, tá, no stand de tiro, cuidado. Tem stand de tiro ainda mesmo. Stand de tiro foi pro outro lado do vermelho. Não, como é que foi? Não, cadê tu vinha? Tu me ajuda. Tá louco? Ai, meu. O que foi? O que foi? O que foi desse cara? O back. O back deve ter ficado triste. Nojento, filha da puta. A gente pode levar frango nenhum, venha treinar comigo. Cara, debochado, velho. Acabou, né? Não vou nem você ainda, eu sou bosta. Ué. Eu que te knock, hein? Eu sou ruim? Eu tô na cagada. Ah. Ah, sim. Entendo, mano. Ai, seu bosta. Ai, seu bosta. Tendo, entendo. Ah, mas eu matei ele, pô. Eu não morri, não. Tô vivo, tô vivo. Tá vivo o quê, seu louco? Você acabou de cair. Eu? Eu não sei de quando tem mais frango nenhum, cara. Ô, tu é muito burro. Nunca vi um cara tão burro como tu, mano. Acho que... Nem vim pra minha live, mano. Vai direto pra escola, estudar. Que isso, cara? O cara é muito burro, cara. Sou eu que faço isso, normalmente. Ah, me irritei. Que cara burro. Caraca, muita gente. Graças a tu não esperava, né? Ai, o cara tava de 12, mano. Era um tiro em que eu morri. Ainda bem que o Strafe tá em dia. Mano, esse cara não tomou HS ainda, eu acho. Esse aqui vai ser pulando, hein? Bora, meu mano. Ah, ele tá de drone. Aqui também. Que merda. Fazendo o segundo andar do outro. A cidade pesa muito FPS, mano. Agora tremi a tela. Não, 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 não. Somos! É igual do muro. Nossa, não são! De vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hum, o chat pediu pra fazer um raio do hot drop e eu acertei. Tome. Tchau, tchau. Tchau. Aí é bom de 12, porra. Pêzinho, ó, pêzinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem brincar comigo. Vem brincar comigo. Ponte. Deu, não, não. Valeu, rapaziada. É nóis, BHKs. Lembrei de ti, meu mano, da minha live. Valeu, frogzinho. É nóis, é nóis. Tamo junto. Tamo junto. Boa play. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Esse aqui, ladrãozinho. Esse aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.